Neste vídeo nós vamos utilizar o Maple para ilustrar algumas propriedades da série de Taylor de algumas funções. Vamos começar estudando a função e elevado a x, ou seja, f é definida desta maneira, o símbolo de definição é dois pontos igual. É uma atribuição computacional. Para expandir esta função em uma série de Taylor, eu posso usar o comando Taylor de F e aqui a variável. Por default, a expansão é feita até quinta ordem. Se nós quisermos alterar a ordem da expansão, basta indicar como opção o número até a ordem desejada. Ou seja, o índice aqui indica o termo que está sendo truncado. Ou seja, polinômios, aqui no caso polinômios de grau maior ou igual a 4. É interessante agora nós fazermos gráficos comparando estas séries truncadas com a função original. Para fazer tal comparação, eu primeiro preciso converter uma série truncada ou as séries truncadas à forma polinomial. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, T4. E este T4 pode ser convertido a um polinômio da seguinte maneira. Vamos chamar o polinômio de P4. Nós usamos o comando convert T4 polinômio. Então, aqui eu tenho o polinômio. Eu posso agora fazer o gráfico usando o comando plot. E P4 façamos, por exemplo, de menos 4 até 4. E aqui está o gráfico. Nós podemos comparar P4 com a função original. Então, aqui na entrada, em vez de colocar uma função, eu coloco uma lista de funções. É claro que a função original está em vermelho. O e na x jamais pode ser negativo. E nós vemos que há uma concordância relativamente boa em volta da origem, né? Mais ou menos entre menos 1 e 1. Visualmente, há uma boa concordância. Para pontos mais distantes do centro da nossa série, nós já temos uma divergência considerável. É possível ainda melhorar a visualização deste gráfico, principalmente se cores não forem disponíveis, definindo o estilo da linha. Então, vamos definir aqui, por exemplo, o F vai ser um gráfico de pontos. E o P4 vai ser um gráfico com traços, dash. Nós podemos ainda fazer uma legenda. Então, digamos, o primeiro elemento vai ser a própria função F. O segundo gráfico é a função, representa a série truncada T4. Este gráfico pode também ter seu tamanho alterado para melhor visualização. Simplesmente usando o mouse. Isso tudo foi feito para uma expansão em série de Taylor em torno do ponto x igual a 0. Se nós quisermos agora uma expansão em torno de um outro ponto, como x igual a 1, basta substituir x igual a 1 aqui e refazer os cálculos. Então, aqui eu tenho a expansão em torno de um outro ponto, aqui eu tenho a expansão da função em termos de uma série de Taylor em torno do ponto x igual a 1. Vou converter para a forma polinomial. Vou fazer o gráfico. Vou tentar centrar agora mais em torno do ponto 1. E, de fato, a série tem concordância ótima na vizinhança agora do ponto x igual a 1. Vamos agora aumentar o número de termos na nossa aproximação. Voltemos a fazer uma expansão em torno de x igual a 0. Só que eu vou fazer agora outra aproximação até x elevado a 19. Então, vamos usar aqui o mesmo comando. Só que em vez de 4, eu tenho 20. E aqui eu vou usar o mesmo comando. Só que em vez de 4, eu tenho aqui P20 e T20. Aqui eu vou fazer o gráfico das três funções. Vou incluir P20 aqui. Vamos fazer a linha do P20 sólida. Aqui na legenda eu vou colocar T4 e T20. O intervalo, vamos mudar de menos 15 a 15. Bom, nós podemos perceber que a linha verde coincide com a linha tracejada. Não há distinção entre as duas. Ou seja, a aproximação com 20 termos é muito boa. Ela é bem melhor do que a aproximação com 4 termos. Como nós podemos ver nesse gráfico. T4 e T20. T4 e T1 e T1. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL